Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal fazendo mais um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que é a rotina aqui do dia a dia no trato das criações aqui das galinhas dos povos e de todos os animais que da roça então já estão todos ali esperando galinha de papo vazio os pocos eu vou mostrar para vocês agora como é que é a rotina do dia a dia cheguei agora cedo para dar comida para ele só estão ali choveu que essa noite na chuvinha fina mas juntou um pouquinho de água só aqui ó as galinhas quando chega já vem junto aqui ó que essa aqui fica solta né como eu já falei Aí elas É o horário de eu dar comida agora Aí chegaram todas aqui Tem mais outras que estão presas ali As ovelhas Vou pegar a comida Depois eu mostro mais pra vocês Coloquei aqui A ração O milho, o grão Vai faltar mais algumas ainda Colocar um pouco de De ração aqui Tem outros que estão Presos aqui Tem mais esses aqui Naquele vídeo que eu mostrei Aquele dia Não tinha esses pequenos aqui Agora eu vou estar Colocando a comida Para os pintinhos da galinha de gigante Que está preso aqui nesse local Coloquei Coloquei a ração Aqui eu faria de ração completa Aqui Aí eu estou colocando também O milho e grão junto Para eles Esse aqui são aqueles pintinhos Que eu mostrei Que eu fiz o vídeo Mostrando aqui A ração de gigante Então eu deixei eles aqui Eu dou a comida Daqui a pouco eu vou soltar eles Certo Agora eu vou estar Colocando a comida Para essas galinhas aqui Coloquei peças aqui Aqui agora Tem mais lá dentro Tem mais lá dentro Agora eu vou colocar a comida Para os pintinhos Que estão aqui dentro Pintinho para abate Aqueles oito pintinhos que tem Está aqui dentro desse espaço Aqui Vou dar a comida para eles agora Vou dizer aqui Como é que eles estão Isso aí não tem bem Não tem muito ainda não Mas está Os ratos parou de comer De matar Não comer não Matar Só estava matando Inclusive Matou dois E aí Ficou oito Estão bem ainda Só estou colocando Só a ração A água Eu volto depois Limpando Porque assim Para eu estar filmando E lavando Não vai dar certo Então Tem que lavar ainda Os bebedouros ainda E aí eu tenho que Lavar depois Eu volto lavando E quando eu não lavo Ele de manhã Lava à tarde Agora eu vou mostrar Mais uma galinha Que está com os pintinhos Aqui Tem uma galinha Que tirou aqui Está com nove pintinhos Vou colocar comida Para ela agora Essa galinha aqui Ela tirou Nove Tem um comedor ali Mas ainda não coloco Ainda para eles Estou colocando Aqui Estou colocando Nesse Quase pequeno Aqui Ovelhas Eu coloco A palma Cortei a palma E agora Vou colocar Um pouco de milho Que ainda não estou Dando bastante ração Para elas Porque ainda tem um pouco De pasta ainda Mas Elas gostam do milho Eu já cortei A palma Aqui Estão brigando Aqui Agora Por causa do milho Agora vou Dar a comida Os porcos Olha lá O chiqueiro dos porcos É lá do outro lado Aqui Vou lá agora Dar a comida Para eles Só o pior Que choveu Aqui essa noite E O chiqueiro Está Só a lama Aqui Olha só A situação Eles gostam de lama Mas Esse aqui Está Também Na lama E o gordinho Aqui Só esquentou Agora Ficou um pouco Difícil para mostrar Porque a imagem Não ficou boa Esse aqui O que que fez Já virou O coxo Já É É lama E eles gostam Da lama Mas só que Agora na hora Da comida É Difícil Porque Olha o coxo Como é que está Pessoal Agora Eu vou limpar O coxo Aqui E aí Depois que eu Colocar a comida Eu mostro Para vocês Com o auxílio Dessa vassoura E desse balde Para pegar água Já limpei Todos os coxos Aqui Só que não adiantou Muita coisa Não Que eles já Fizeram De novo Mas eu Já limpei E agora Vou estar Colocando A comida A comida Está aqui Nesse balde É a Ração Coloquei Aqui A ração Coloquei O milho Misturado E aí O balde Aqui De 20 litros Está quase Cheio De manhã Meia tarde Meia tarde Essa mesma Essa mesma Quantidade De ração Pronto pessoal Já coloquei Agora a comida Para eles Aqui Estão comendo Aqui é o Barrão E a porca Estão aqui No meio Do lamento Porque Choveu E junto Essa lona Aí Aqui são Aquelas duas Porquinhas Porquinhas Comendo Também Pelas pequenininhas Estavam soltas Ali Agora já Está comendo Também A imagem Está muito boa Por conta Do sol Que já Está Alto Que já Sete E meia Porque o sol Já está Um pouco Alto E aí A imagem Não fica Muito boa Aí Esse outro Aqui É o Barrão O capado A comida Dele Aqui Também Só que Ele já Fussou Aqui Já derramou Um pouco Do meio Isso O que Ele está Procurando E o Outro Aqui Lá Aquela Já desenvolveu Bastante Depois daquele Dia Que eu fiz O vídeo Ó Esse De frango Aqui Gosta De vir Pra cá Se entrar No chiqueiro Já era Que o porco Come Chegar aqui Só achar as penas Mas Até agora Tive a sorte Que ele não Entrou Ele fica Só rodando Aqui Mas se entrar Já era Pessoal Pessoal Esse é o vídeo De hoje Mostrando aqui Como é Que é a rotina No dia a dia Aqui Na roça Então tem Então tem essa rotina Pela manhã E a tarde Todos os dias E Eu não mostrei Também Lavando os bebedores Das galinhas Mas Todos os dias Tem que lavar E tem que molhar As plantas Também Só que Hoje eu não vou Estar molhando As plantas Porque choveu A noite E aí Diminuiu Esse trabalho De hoje É Que eu já mostrei Também Fiz um vídeo Mostrando As plantas Quem não assistiu O vídeo E quiser Assistir É só Procurar aí Nos vídeos Que vai estar O vídeo De algumas plantações Que eu tenho Aqui na roça Então é isso Você que está Assistindo o vídeo E não é inscrito No canal Deixe seu like Deixe seu comentário E vamos Fortalecer o canal E esse é o vídeo De hoje Doido para entrar Aqui Mas Se entrar Deixe seu like Obrigado.